Bom sonho 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 Deixa um volume Do amor no máximo Seria um surdo feliz Se não estracar os timpanos Não para, não para Vou chamar de tudo Por dar na cara Por desalhar Contigo e tão bom Essa é a gente, a gente, a gente Não deixa sem jeito Não deixa sem jeito Sentir a morar, morar, morar No meu peito Meu peito está nos mede Ação, nota minha sede Ação, ajuda quem perde Meu peito está nos mede E eu deixo tua boca Tua boca Tu deixo de louca Peloca Eu sei com você Eu, eu, eu Eu sei com você Eu, eu, eu Ai me, ai me 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 Ai me Transcrição e Legendas por Quintena Coelho